Seja bem vindo pessoal a mais um vídeo ao nosso canal é pessoal agora estamos aqui viajando agora estamos indo de encontro a ilha de salinas da margarina não sei se vocês conhecem aí Laysa aí tá querendo aparecer estamos indo aí de encontro aí não está mostrando mais paisagens pra você lá beleza natural que Deus fez pra nós aí né que agora não é como é o nome do seu lugar aqui mesmo que eu me esqueci velho aonde? Ferre do Ferre não Ferre aí já vai entrar então aí você quer dar na direita? não tem que ajudar aqui detalhe gente que graçadão não chegou aonde aqui Júlio? nome disso aqui é do lugar aqui nome disso aqui é Ferre tô aqui com o Romarinho um beijo né hein fala galera meu nome é Romarinho pra quem não me conhece oi gente o Romarinho tem canal rapaz aquilo é legal não né o cara faz cover aí debaixo aí o cara toca muito se você quiser chegar lá no canal dele eu vou procurar e vou deixar um link aí na descrição você pode chegar lá agora chegamos aqui onde a gente vai pegar o Ferre Boat não sei o nome desse lugar aqui o nome daqui é Ferre Boat ponto de partilha do Ferre Boat é o ponto de partilha do Ferre Boat pronto a gente vai pegar o Ferre Boat daqui a pouco a gente vai pegar o Ferre Boat um alimento chegou outros já eu vou dar trabalho aqui no Bundespacho o corra B mundo está chegando ele o Marinha Badera o Calama é Tom Daniel só que meu brato é Junior Ele é Needh Como é que faz? Poxa, é uma pegada aqui na câmera, vamos lá. Vou falar com o Robustão. Fale com a galera aí. Um abraço. E aí, Simon? Fale com o pessoal, e aí? E aí? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que é vocês? Eu tava curtindo. Não sei, é só o Jack. Vou filmar esse pulpo aqui. Vou falar com minha irmã aqui. Uma das organizadoras desse passeio. É o Gusto Bieber. É o Bieber, não. O que você acha desse passeio aí? Qual a expectativa do passeio aí? Tudo lindo. Carnaval 2017, a lina das margaridas. Tudo lindo. É isso aí. 17. O cara mais doido aqui do meio do passeio da gente aqui. Salvador Bahia. A outra aqui é a mais galeta do passeio, Ana. Não, nem um pouco. Aqui gosta de uma chacota aqui. Eu sou tímida. Você é tímida? Não. Não tô vendo isso. Olha lá, a Isai lá expediu tanto pra... É, Laís. É, eu tô aqui tentando chegar na ilha. Tentando. Tentando. Bacana. Depois de quantas horas de viagem? Umas duas horas e meia, mais ou menos. Mas é isso aí galera. Daqui a pouco voltamos, como chega lá na casa lá como junho. É, é. Música Vem aqui, tá comigo, meu irmão? Filmana! Oi gente, aqui ó... Se vocês quiserem contratar Cristiano para ter um salto, trabalhar na casa de vocês, na casa de família, alguma coisa assim, pode contratar, tá Cristiano? Se você gostou de ir com o Cristiano, faz um cafeca, um like, Cristiano? Um like na descrição do canal, cozer no TV. Os mendigos do... Olha aí, os mendigos do... Os mendigos... Calma, calma, ela tá com o seu... E aí, Tassi, tá tudo bem, Tassi? Tá de boa aí, né? Só, galera... O cara tá com a cara de maluco aqui na... E vai de só dançar, né? Vai de só... Só girando aí, ó... Deitado, só tranquilo, vai dormir... Cristiano... Flash forte, retardo, né? O que é careca da meia-noite? O que é careca da meia-noite, beleza? Não vai dormir, não, né? Ela vai ficar o tempo todo assim, né? O gravador lá, vai. Bom dia, Laís. Bom dia. Bom dia, Vitória. E aí, pessoal? Daqui a pouco vão estar ali na praia de Salinas das Margaridas, acordando nesse instante. Tô aqui com o Júlio, o Romarinho, o meu irmão. E o vídeo já, véi? Já, véi? Nunca mais eu gravei isso. Não tenho que gravar uns vídeos, né, não? Tudo acabado aqui, mas não ligue, não. Tô aqui com vibes. Ó a pegada de Dani. A pegada de Dani. Todo mundo vai conhecer Dani como ela é. Como é, rapaz? Você fala aí? Você fala aí, ó. Tá, se esvaldo ali, arrumou na cama ali, ó. Aí, ó. Viu, tchau pra cama, rapaz? Fala com o pessoal. É, pessoal. Hoje vamos para a praia filmar algumas coisas. Tá ligado? Porque esse dia eu não filmei nada. Tô aqui sem maiado. Rapaz, filmei aqui. Galera, estamos aqui na frente de casa. Bom dia. Não ligue minha voz. Estou um pouco louco aí. Por causa da praia ontem. Eu deixo quase o dia todo na praia. Estou aqui na frente da casa onde eu estou. E vou entrar aqui rapidinho na casa aqui pra mostrar a galera aqui. Pera aí, rapazinho. Não ligue a bagunça, não. Pelo amor de Deus. Tu para, bababá, filho, velho. Eu sou o cachorro, velho. Esse dominó aqui. Vem, sabe? Já viu? Vem esse branco aqui. Vem, ó. Aqui, ó. O cara mais abusado da casa, velho. Melhor tecladista, rapaz. Melhor tecladista. Passou, rapaz? Hum, rapaz. Ele passou, rapaz. Já viu o Saibon já? Olha o pendrive aqui, ó. O que é isso? Dei tchau pro pessoal. O que é isso aqui? Deve ter o pendrive aí? Tchau. Galera, estamos aonde agora, Romário? Aqui na rua de Salinas aqui. Salinas das Margaridas, ó. Mostra como é assim. Ó a rua aqui, ó. Cheio de árvores, rua limpa. Uma boa localidade pra gente, pra pessoa passar umas férias. Falei com a gente, Robição, rápido, né? Boa, 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 boa. Robição. As meninas passando aqui, eu olho pra cada gente, mas eu tô nem aí pra elas. Mochão. Nem aí pra elas. Oi? Ó o pai, tá o pai. was a man. O pai, tá o pai, tá o pai, tá o pai, tá o pai. Tuck, tuck, tuck. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me desculpa aí se eu não filmei muita coisa aí, mas breve em outros vídeos vai ter muita coisa. Estou aqui na praia agora aqui pra... Goste a praia, goste pra essa galera. Goste a praia, goste a praia. É, estamos aqui em Salinas Margaridas. Tá repetindo isso direto, velho? Não, eu repeti aqui porque... Você repetiu de novo? Não, eu repeti porque a mulher passou a ver pra minha cara, tá ligado, velho? Aí eu fiquei constrangido de falar com o celular assim. É, eu tô ouvindo. Pula aí, Júnior. Se eu pular, alguém vai me dar pra isso aí. Pula. Eu só não pulo por nada. Eu quero pular. Você tá já molhado já. Estou aqui na Margarida, na... Na Margarida, na Margarida. Esse vídeo aqui vai sair louco. Margarida, Margarida. Mas é pessoal aí. Eu tô gaguejando, velho. Não é o que eu tô filmando, velho. Eu posso filmar, velho? Eu apresento. A menina é a mais fia de lá da igreja, rapaz, gente. Obrigada, seu elogio. Não coloca no seu canal. Não coloca no meu canal. Boa palavra, pôr do sol. Dá pra ver, velho? Nem dá pra ver, né, velho? Tá escuro. Você tem que ficar de frente pra cá, ó. Conheça meu amigo aqui, Ronaldo, gente. Tudo bom? Se vocês quiserem seguir esse menino lindo nas redes sociais. Só chegar lá. Como é que tá seu face lá, Ronaldo? Fala aí. Ronaldo Messias. Ronaldo Messias. Segue ele lá, que aqui a gente voa, viu? Esse menino aqui não precisa nem de ter canal pra fazer humor, porque... Beleza. Só a cara dele, hein? Você não pode, que você não tem nada. Que isso? Corte. Todo mundo tá vendo o que tá fazendo, Ronaldo? Vai, cara. Vai quanto minuto tá? Dois minutos, tá pouco. Mentira, amor. Oi? Mentira. Aí! Ô, não dá nem pra filmar direito aqui, velho. Você fica agoniando, Ronaldo. Você viu isso mesmo, pôr? Oi? Vamos, 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 vamos. Aí é, mundo tá pra pular, ó. Pula, Júnior, dá um mortal. Dá um mortal. Dá um mortal, Júnior. Tá um mortal, velho? Não sei nem se minha voz tá saindo direito aqui. Minha vitória. Soltou ele. Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.